Hoje é o novo dia de um novo tempo Que começou nesses novos dias As alegrias serão de todos, é só querer Todos nossos sonhos serão verdade O futuro já começou Hoje a festa é sua, hoje a festa é nossa É de quem quiser, quem vier A festa é sua, hoje a festa é nossa É de quem quiser Hoje é o novo dia de um novo tempo Que começou nesses novos dias As alegrias serão de todos, é só querer Todos nossos sonhos serão verdade O futuro já começou Hoje a festa é sua, hoje a festa é nossa É de quem quiser, quem vier A festa é sua, hoje a festa é nossa É de quem quiser Hoje é o novo dia de um novo tempo Que começou nesses novos dias As alegrias serão de todos, é só querer Todos nossos sonhos serão verdade O futuro já começou Hoje a festa é sua, hoje a festa é nossa É de quem quiser, quem vier A festa é sua, hoje a festa é nossa É de quem quiser, quem vier A festa é sua hoje, a festa nossa é de quem quiser Ninguém cria A festa é sua hoje, a festa nossa é de quem quiser Ninguém cria A festa é sua hoje, a festa nossa é de quem quiser Ninguém cria A festa é sua hoje, a festa nossa é de quem quiser Ninguém cria A festa é sua hoje, a festa nossa é de quem quiser E aí